Um grande beijo aqui do Brasil. Aqui tá frio. Como é que tá aí? Tá calor? Tá quente? Pô, se tiver calor, é a hora de me convidar, hein? Porque eu sei que quando faz frio, faz com força. Wave on the go! Olá, ouvinte da Wave. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez neste podcast. Eu sou a Letéa Mantovani, jornalista, e acompanho você desde São Paulo, no Brasil. Seja muito bem-vindo e siga agora com o Christian Pedersen, nosso jornalista que está em Toronto, no Canadá. Alô, Letéa. Alô, ouvinte. Seja bem-vindo. Letéa, conte-nos um pouco sobre a nossa entrevista de hoje. O ator Babu Santana é o nosso entrevistado desta edição do podcast Wave on the Go. Ele vai conversar conosco sobre o início da carreira, sobre os novos projetos, vai falar sobre preconceito racial e contar sobre a banda da qual ele faz parte, a Babu Santana e os Cabeças de Água Viva. Além disso, Babu vai falar também sobre o selo que ele abriu recentemente, a Paisão Records. Confira tudo a seguir. Wave on the Go, o podcast da Brazilian Wave. Fala, Babu. Você começou a trabalhar cedo em uma barraca de praia, depois fez faxina, foi pedreiro, etc. O que todas essas experiências trouxeram para o Babu Santana de hoje? O Babu Santana de hoje, ele é o acúmulo de ontem, né? Então, desde a questão da humildade e da vontade de trabalhar e crescer, todas as profissões que eu exerci na minha vida contribuíram para com isso. E eu acredito também que um artista, ele tem não só na sua pesquisa intelectual, bagagem para a interpretação. Eu lembro um autor muito famoso, Nelson Rodrigues, que ele se referia aos jovens assim, que jovens cresçam. À medida que você cresce, você vai acumulando a bagagem de sentimentos, sensações, emoções e experiências. Então, todas essas outras profissões, elas de uma certa forma contribuíram para com que eu executasse meus personagens, né? Os arquetipos que passaram na minha vida. Se você parava a pensar, ah, o que o pedreiro tem a ver com o ator? Cara, eu lembro que desde a questão hierárquica dentro do meu trabalho, passando pelos meus amigos, até uma técnica, né? Com o meu arquetipo, as pessoas me chamavam muito para fazer esses tipos populares. Então, toda vez que eu tinha que fazer um personagem que tinha uma ligação com isso, até mesmo a questão de se organizar, né? De horário, de, né? A hierarquia. A sua estreia no cinema aconteceu em 2002, com o filme Cidade de Deus, dirigido pelo Fernando Meirelles. Embora sendo um personagem menor, como foi trabalhar com ele? E como foi estar nesse projeto que hoje é um clássico do cinema brasileiro? Cidade de Deus, ele foi um fenômeno mundial. Tudo que acompanha o fenômeno mundial contribuiu com a minha vida e com a minha carreira. Mas uma das coisas primordiais foi eu ter trabalhado com o Fernando Meirelles, com a Cátia Lund, com o Guti, com a Luciana. Eu não trabalhei diretamente, mas teve a Fátima Toledo, preparou todo o pessoal lá e eu tive contato, contrassinei com essas pessoas preparadas com ela. O que foi mais fundamental para mim no Cidade de Deus, além do óbvio, foi a preparação. Eu era um ator de teatro, né? Eu atuava somente em teatro, quando eu passei no teste das oficinas do Cidade de Deus. O Cidade de Deus ofertou uma oficina de interpretação para os atores. E eu lembro de um dia estar com o Fernando Meirelles e ele falar que curtia muito a minha forma de interpretar, mas que eu era muito grande nos meus gestos. E com gestos tão grandes, quando ele quisesse fazer um enquadramento menor, aquele gesto não ia caber no quadro. Eu lembro que hoje, para um ator de experiência, parece ser óbvio. Mas para mim, que era um jovem ator de teatro, foi a luz que eu precisava para iniciar a minha carreira. Então, assim, o contato com o Fernando e com a Kátia foi muito importante, porque eu tive a chance de estar em uma oficina preparatória para interpretar. Então, eu acredito que o Cidade de Deus tenha sido a minha escola para interpretação para a câmera. Você fez diversos filmes, novelas, mas ganhou notoriedade mesmo após interpretar o Tim Maia na cinebiografia do cantor. Como surgiu esse papel para você? E como foi o processo de interpretar um personagem que realmente existiu? Olha, eu trabalhei com o Mauro Lima, que é o diretor do Tim Maia. E num outro filme dele, chamado Meu Nome Não É Johnny, eu fiz uma pequena participação, mas foi muito bacana, foi o suficiente para eu ficar na cabeça do Mauro. Fiz um teste, passei, engraçado, que quando ele foi me comunicar, ele tinha comunicado uma decisão até então polêmica, que ele ia ter dois atores fazendo o mesmo personagem. E a gente tem quase a mesma idade, né? Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que o Robson, mas ele fez uma divisão quase por personalidade, sabe? O Robson é um cara mais tranquilo, mais manso, e eu sou mais explosivo, né? Então ele conseguiu unir esses dois lados do Tim Maia, né? Porque muita gente conhecia o lado explosivo do Tim Maia, sobretudo quando ele fica famoso. Mas tem uma doçura e um carinho, um amor muito grande, quando ele é jovem e não é famoso. Ele conseguiu dividir nessas duas fases, né? De famoso e não famoso. E foi lindo, porque o Robson é um cara maravilhoso. Eu não podia imaginar outra pessoa para estar dividindo essa felicidade, que foi interpretar o grande ídolo Tim Maia. E o meu maior receio era que cada vez que ia passando tempo, cada pessoa que eu passava tinha uma história do Tim Maia para contar. Então eu falei, meu Deus do céu, que irresponsabilidade. Dá vida a um cara que todo mundo conhece, um cara tão presente na vida de todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo eu tive também a dica do nosso diretor que queria que a gente fizesse algo buscando uma essência de Tim Maia, não propriamente uma cópia. E eu fico muito feliz quando as pessoas se impressionam pela verossemelhança, porque ela surgiu, ela não foi buscada, né? A gente buscou a todo momento a essência do Tim Maia. E para mim, como fã do Tim Maia, vai ser uma coisa que vai ficar para mim... Eu acho que... Eu acredito em outras vidas. Eu acho que vai ficar marcado em mim Tim Maia durante um bom tempo, durante muitas vidas, porque foi uma honra muito grande. Tim Maia, muito obrigado por existir. Além de ator, você tem uma banda e um projeto audiovisual. Você acha que sua participação no Big Brother Brasil, o reality show da TV Globo, no começo de 2020, ajudou ou atrapalhou nesses projetos? Muito, muito, muito. Tenho 20 anos de trabalho antes do BBB, que poucas pessoas tinham acesso, né? Eu não culpo as pessoas. É o sistema do nosso país que não privilegia o cinema, não privilegia o teatro, não privilegia a cultura em geral. Vocês que estão em outro país, para vocês terem ideia, eu não sei agora, mas antes eram desprendidos 0,4% do orçamento que o governo tinha para aplicar em cultura. 0,4% não é nem 1% do orçamento. As próprias políticas públicas, elas sempre foram deficientes no nosso país. Então, a grande massa, ela não tem acesso ao teatro, ela não tem acesso ao cinema. E o meu trabalho, ele ficou limitado a essas pessoas que consumiam o teatro, consumiam o cinema, né? O BBB, ele é um produto de altamente popular, ele é o reality show mais popular aqui no nosso país. E é claro que essa popularidade, ela me ajuda a levar o meu trabalho a mais pessoas. Hoje, o desafio é buscar um trabalho que não quebre a nossa identidade, quebre toda a caminhada que a gente fez até aqui, e transformar em uma linguagem mais popular, para que ela chegue em todas as pessoas. É lógico, o BBB contribuiu e muito para que as pessoas tivessem acesso a toda essa bagagem que eu construí ao longo da minha carreira. Eu tinha muito receio, eu tinha muito medo que as pessoas esquecessem todo o trabalho que foi para chegar numa condição de um programa como no VIP. Houve todo um trabalho antes para a gente chegar lá. Claro, esse fenômeno que é o BBB, ele foi uma grande projeção a nível nacional aqui do Brasil. E é claro, uma vez que as pessoas me conheçam mais, vão saber de todo o meu corre. E uma das coisas mais impressionantes que eu achei foi o acesso que eu tive às crianças. Foi muito legal. Eu acho que, além da surpresa atual que o Babu Santana virou, eu acho que ainda tem mais surpresa por aí, porque eu cá tive um público infantil, que daqui a 10 anos vão virar um público consumidor e tudo mais. Então, eu espero poder superar as expectativas e estar acompanhando essas pessoas desde pequenininhos. Um beijo para os meus amiguinhos que torceram para o Babu. Valeu! Pelo menos aqui no Canadá e nos Estados Unidos, participantes de reality shows e atores de serial de TV geralmente ficam rotulados e dificilmente conseguem outros trabalhos ou poucos quebram esses rótulos. Como você vê isso e como funciona isso no Brasil? Então, aqui no Brasil, talvez o veículo de entretenimento de maior poder, de maior alcance, seja a televisão. Ainda mesmo com o fenômeno da internet. Era justamente, o meu medo de entrar num reality show era justamente anular 20 anos de carreira. Mas só que toda a postura que se foi tomada aqui, no Big Brother, que eu participei, em primeiro lugar que ele foi um formato inovador, quando ele trouxe pessoas públicas para o reality. E isso também muda, era difícil para uma pessoa que vem do nada e quer entrar num universo artístico. Ela vem carregada desse preconceito de ela não ser uma pessoa pertencente. No meu caso, não. Eu tinha uma carreira muito sólida no cinema, muito sólida no teatro. Eu vinha pleiteando um lugar na televisão, que também é um veículo muito forte. Muita gente teve uma identificação muito grande. Eu acho que a grande parte do meu público não era um público que acompanhava o Big Brother reality show, sabe? Eu acho que também teve esse fenômeno de eu trazer pessoas que normalmente não viam o programa para ver. E muita gente que não sabia quem era eu e de repente deu de cara com 20 anos de carreira. No meu caso, eu acho que foi completamente ao contrário. Era um cara que estava ali fazendo um trabalho bacana em que ninguém sabia ou não se atentava àquele trabalho. O Big Brother, ele trouxe à tona isso. Teve também toda a minha participação, toda a minha interação proposta dentro do programa. Eu consegui... Uma das coisas que eu mais gosto de rever o BBB é ver que eu consegui manter e passar a minha imagem de um homem simples, de um artista em construção. Eu tive esse medo. Mas para um cara que encarou tanta coisa na vida, eu acho que encarar mais tanto preconceito, tantas dificuldades, tanta barreira, isso só se torna mais uma barreira a ser rompida. Hoje a gente tem um público que me acompanha de perto, como nas redes sociais. Então, eu lembro que eu falei assim, se as pessoas querem me acompanhar na rede social, então eu vou fazer algo de interessante na minha vida. Toda a minha formação no teatro foi uma formação musical. E eu sempre amei dançar, cantar. E com essa questão da internet aproximar as pessoas, eu vou aproveitar também esse veículo para expor tudo o que eu gosto, tudo o que eu faço para alimentar o meu lado ator. Eu, quando eu ia fazer uma peça musical, eu tinha que fazer canto. Então, eu fazendo canto, eu me apaixonei pela música. Logo na frente eu fiz o Timaya, que tem todo um rei da música, o rei do soul aqui no Brasil. Então, todas essas coisas que foram me atravessando, eu trouxe e pratico e exponho. Então, é dessa forma que eu pretendo espantar esse marasmo. Cara, caminhada artística é uma montanha russa. Uma hora você está em cima, outra hora está embaixo. Depende de como você vai usar esse impulsionamento. Então, a minha forma de não cair no marasmo é mostrar para as pessoas que eu não vou posar de pessoa famosa. E as pessoas vão continuar me seguindo por causa do meu som, por causa das minhas interpretações. A minha persona ficou lá no Big 20. E quem quiser continuar acompanhando a minha persona, ela tem aí as redes sociais para me acessar. A minha vida sempre foi fazer arte. Eu sempre sonhei em fazer o que eu faço. Então, é desse jeito que eu vou espantar esse fantasma. E valeu a pena participar do Big Brother Brasil? E por quê? Olha, foi 100%. Se o Boninho quiser me chamar para o 22, eu estou aí. Foi 100%. Eu tenho um gosto popular. Eu curtia, eu curtia o Big Brother. Fazer parte do Big Brother foi uma onda também pessoal muito grande. Tomar banho naquela piscina. Ficar 90 dias ali de Boresta, só lutando por um milhão e meio. Foi também, financeiramente, foi muito importante. E para o alcance, ainda mais no mundo onde o engajamento, onde a internet tem um peso muito grande. Todo o entretenimento está migrando para a internet. Com a pandemia, todo o entretenimento migrou para a internet. Quem está nas boate aí curtindo alguma coisa está louco, né? Está fora desse mundo. Então, quer dizer, fazer o Big Brother me deu um impulsionamento muito grande financeiramente, artisticamente. Não no resultado da arte, mas assim, na divulgação das pessoas saberem quem é o Babu Santana. Durante a sua participação no Big Brother Brasil 20, você levantou algumas questões relacionadas ao preconceito racial. Inclusive, devido a alguns fatos ocorridos dentro do reality, você passou a usar um pente de garfo no cabelo como símbolo de empoderamento, black e libertação. O programa foi um espaço importante para você levantar essas questões? Você sentiu algum tipo de discriminação lá dentro? Primeiro que eu não comecei a usar depois do Big Brother não. E também não fui eu que inventei isso. Quem frequenta bailes black ou tem cabelo crespo já conhece o oriçador há muito tempo. E essa onda de botar o oriçador no cabelo é uma onda que vem de muito tempo. Eu simplesmente usei daquele símbolo, que para mim era um símbolo de resistência, para mostrar para aquelas pessoas ali dentro que eu ia resistir. E para buscar uma conexão externa. Eu sabia que aquele meu gesto ia tocar em muita gente. E eu estava num programa que eu dependia da empatia de fora. Trago aquele gesto ali como um protesto, como um sinal para que os blacks pudessem me ajudar aqui fora. Não é uma coisa que eu criei, é uma coisa que vem de mim. E nem sempre eu fui um cara tão militante assim. É basta você ser preto no Brasil para você sofrer os preconceitos. O meu caso, eu tive muito daquele preconceito que a gente fala que é o preconceito velado. Que é aquele preconceito que a pessoa, ai, eu não sabia, eu não sabe. Como eu estava ali convivendo com aquelas pessoas, na sua maioria brancas, que só tinha minha amiga Thelma, que não entendia as questões, foi impossível não ser um representante da questão black. Eu lembro que a minha primeira conversa com a Thelminha, ela falou assim, Thelminha, só tem nós dois, eu fico preocupado, porque eu não sou tão militante, mas ela é importante e não sei o que, eu não quero também ser demagogo. Então ali a gente não fez nenhuma coisa fantástica, nenhuma promoção, a gente só viveu. E tá ali, gente. Pô, legal, eu me agarrei às minhas convicções. É muito fácil, eu nasci numa família de pessoas pretas, de pessoas politizadas, entendeu? Então aquilo ali que todo mundo falava, se ensinava, aquilo ali é meu dia a dia, né? Eu sou de um grupo de teatro da favela, então preconceito, barreiras, é o que a gente enfrenta até hoje. Se você vê, ainda existem essas barreiras, elas ainda existem. Eu ainda tenho que romper, mesmo agora sendo um representante da militância, mesmo sendo famoso, se você fizer comparação com outras pessoas famosas e dos mesmos segmentos que eu vim, você vai ver que as oportunidades são maiores. E a luta, meu irmão, continua. Ainda falando sobre racismo, você contou anteriormente que sofreu preconceito desde muito cedo, ainda na infância, também de uma expatroa e algumas outras situações. Essas vivências negativas foram importantes para te fortalecer e te ensinaram a se posicionar atualmente? Com certeza. Não só eu, né? Todo homem e mulher, principalmente a mulher preta, né? Todo homem preto, todo homem... Todo cidadão de gueto, de periferia, ele tem que usar todas essas mazelas como uma mola propulsora, né? A minha meta sempre foi provar que as pessoas estavam erradas. A minha meta sempre foi ser parte de uma estatística positiva. Então, todas essas agruras me ajudaram muito a fortalecer. Há um passo também que elas me prejudicaram para que eu crescesse mais. Foi preciso vir um fenômeno, publicitar um fenômeno da televisão para poder eu alcançar certas coisas que eu sempre almejei. Mas também foi esse homem forjado, né, no gueto, que impressionou todo um país. Então, todas essas dificuldades forjaram o Babu Santana, o Alexandre da Silva Santana. Então, elas foram fundamentais para que eu me tornasse quem eu sou. Eu acho que, de repente, as dificuldades me fizeram uma pessoa mais forte para poder chegar no mesmo lugar que outra pessoa chegaria. Mas, para mim, foi mais difícil. Então, quando você vai tomar o vinho da Vitória, parece que o vinho é mais doce. A música tem uma presença muito forte na sua vida. Fala um pouco sobre a banda Os Cabeças de Água Viva e a gravadora, a Paisão Records. Como surgiu? Eu sou oriundo da favela, eu sou do Vidigal. E no Vidigal, da minha vida, estava muito presente o samba, o funk carioca, que ele tem uma vertente diferenciada, e o hip-hop, por conta dessa linguagem popular que é o hip-hop. O trap, ele é um segmento do hip-hop, é uma vertente do rap. Então, ele sempre esteve presente muito na minha vida. E eu queria trazer essa vertente para o meu som, que a gente fazia, a gente fazia, a gente toca, sou, né. Conheci o Lacerda, né, o N-Beat, o Netinho, era meu baterista. E eles também são... O Lacerda já era um produtor musical de trap. O Netinho estava migrando da bateria para fazer produções musicais. E a gente queria fazer uma coisa para a minha banda. Só que eu comecei a conhecer o trabalho do Lacerda. A gente trouxe outro MC que é o Cole, o Cole trouxe a Manu. Isso começou a acontecer do lado do meu quarto. E eu comecei a ouvir o som. E eu não era tão interessado, assim, em trap. Esses meninos que da Paisão Record, os meus artistas hoje da Paisão Record, fizeram me apaixonar pelo trap, fizeram entender a linguagem deles. E foi muito mágico. E eu ouço muito amigos, assim, mais velhos, ou que não entendem o segmento, com as críticas, assim, muito aleatórias, assim, sem profundidade. Aí eu falei, não, cara, vamos mostrar que é legal também. Porque toda música que veio de gueto, o próprio samba, ele sofreu um preconceito social, né? Porque as narrativas são muito duras. São realidades muito duras. São meninos que são atravessados por uma realidade social cruel e por uma indústria publicitária muito cruel também. Porque quando você anuncia um tênis que custa 700 reais, você não está interessado se o seu consumidor ganha metade para sobreviver. Então, quando você tem esses meninos que não têm dinheiro para comprar um tênis, maneiro que eles veem em uma publicidade, a vida se torna ainda mais cruel e os seus sonhos começam a parecer fúteis. Mas não, aquilo está atravessando o menino a todo momento. E esse menino que quer fazer música, é muito difícil fazer música aqui no nosso país. Esse menino, para montar uma banda, é muito difícil. E já o Trap proporciona para ele um microfone, um computador básico ou até mesmo aplicativos no smartphone, proporciona para ele expressar as agruras do mundo que atravessam eles. Então, eu achei isso muito bonito. Além de um estilo musical, é um recurso que cabe para a pessoa pobre se expressar. Isso me deixou muito intrigado e fez com que eu começasse a acompanhar eles, curti muito o som. Eu vejo aqui na Paísão Record muitos artistas com qualidades incontestáveis. Na pandemia, a gente não podia fazer show, não podia ficar saindo. Então, eu trouxe todo mundo aqui para a minha casa, montei um home studio, começaram a surgir músicas muito boas. E a gente não queria deixar essas músicas ficarem aqui dentro do quarto. Então, a gente começou a jogá-las no universo. E o universo começou a retribuir de forma muito generosa para a gente. A gente começou a ter acesso a programas que acessam o público do Trap. Nós tivemos alguns artistas já com o renome no Trap colando aqui na Paísão. Então, tudo começou a virar um sonho. E justamente, eu vou usar outra pergunta para responder essa. O que eu vou fazer? Justamente, eu estou me reinventando. Eu lembro que até ontem eu falava, não, eu sou produtor da Paísão Record, os meninos que vão cantar os rap, os traps aqui. Hoje, eu me interesso em fazer o meu EP de Trap para aproveitar todos esses talentos que eu reuni aqui. Eu acho que é um segmento que conversa muito com o público, que me interessa comunicar, que é a minha galera da favela, é a periferia. Se você reparar aqui no Brasil, o funk e o sertanejo são segmentos fortes, mas o Trap vem com muita força na juventude. Era uma forma também de eu conversar com essa galera jovem que eu falei antes também, que começou a me seguir por conta do BBB. Então, a Paísão Record, cara, é uma coisa seguinte. Eu sou um garoto preto da favela que sonhava em ser artista. E um dia eu fiz uma peça, eu sonhava em fazer uma peça. Eu fiz mais de 20 peças. Eu sonhava em fazer um filme. Eu fiz mais de 40 filmes. Eu sonhei em fazer novela. Eu fiz mais de 15 novelas. Então, agora eu sonho com a música. Eu já tenho uma banda que já tem 5 anos. Eu já tenho alguns singles lançados pelo meu selo. Então, é isso aí. É mais um sonho que vem na minha trajetória artística. Vamos encarar o Trap, o Rap, porque é a voz da periferia. Eis aqui um representante da periferia. Eis aqui um representante da pretitude. Eis aqui um representante da resistência. E é isso aí. Não gostou? Morde as costas. O nosso selo é uma espécie de, vamos dizer assim, uma cooperativa. Nós aqui, nós nos juntamos. Por exemplo, eu originalmente, eu não sou cantor de rap, de trap. Então, a gente tem aqui o Ramaciotti, que me ajuda a fazer as letras. O Lacerda, que me ajuda a fazer as letras. A gente está aqui. Aí todo mundo se volta para fazer o EP do Lacerda. Então, enfim, nós somos uma família, uma gang, onde nós colaboramos uns com os outros. Com isso, nós estamos aprendendo a nos autoproduzir. A gente já tem MC aqui que vem, já está aprendendo com o Lacerda, como consegue, pelo menos, fazer uma produção básica para que ele, em casa, possa, independentemente, gravar a própria voz e tudo mais. Entender quais são as burocracias, como ele monetiza. Tudo aqui é feito em família, em gang. Quando a gente faz reunião com produtores, a gente tem de direitos autorais, com estratégias de mídia, de marketing. Então, quer dizer, a gente é uma espécie de cooperativa. Então, não tem uma assinatura, assim. Porque a Paizão Record, ela é até meu silo agora por eu ser o único investidor nesse momento. Mas a proposta é que ela seja uma empresa em conjunto. Todos os artistas são meus sócios. A gente assina contrato com as músicas, porque a gente aqui não quer travar ninguém, nem prender ninguém, e nem tirar lucro do talento de ninguém. Nós queremos crescer junto. A gente tem um contrato a cada track. E uma das coisas que a gente tenta pregar aqui é que não importa se a música for três pessoas envolvidas, esses royalties serão divididos em três partes iguais. O meu selo, ele tem esse título de meu, só por uma estratégia de marketing também. Mas o Paizão Record é nosso. E mesmo com todos esses projetos, qual projeto, um trabalho que você sonha em fazer e ainda não teve oportunidade? Eu quero dirigir um longa-metragem. Um dia eu vou chegar lá. E quais são os seus próximos projetos? Vai ter uma série que eu estou fazendo aqui com a minha produtora, e a gente em breve vai divulgar. Eu estou fazendo Central de Bicos, que é um programa humorístico do Multishow, que é uma TV de canal fechado aqui, de assinatura. Eu estou apresentando a 3 Trends. A gente tem muitos e muitos projetos. Nós temos projetos de turnê com a minha banda. A gente tem projetos de turnê com a Paizão Record, que nós temos atualmente. Nós temos sete artistas aqui cooperados. Tem livro para lançar da minha biografia. A gente tem os filmes que iam ser lançados em 2020 e não foram lançados. Provavelmente devem serem lançados agora, no segundo semestre. Estamos juntos, misturados. Muito projeto. O meu público pode esperar. É uma coisa que o Babu Santana, com 15 anos, fazia lá quando virava massa, pintava a parede. É trabalhar muito. As minhas tintas e o meu concreto só mudaram um pouquinho de textura. Babu Santana, obrigado pela entrevista. Muito boa sorte nos seus projetos e tudo mais que você venha a realizar. Querer mandar um beijo grande para o pessoal da Ravist Wave. Aos brazucas aí, que estão ajudando a construir um Canadá melhor. Um grande beijo. Vamos nos conectar através da internet. Aceito convites para conhecer esse país maravilhoso aí de vocês também. Beijo aí, pessoal, meus amigos de Portugal. A todo mundo que tem acesso aí à nossa grande revista Wave. Beijo aí para todos. Wave on the Goal Esta foi uma entrevista realizada pela Letéia Motovani e Christian Pedersen. Visite o nosso portal, BrazilianWave.ca, para outros episódios do Wave on the Goal, também, como é do Canadá, Ontario Nostra Toronto, Canadian English, Kirkye, e também para links do Babu Santana. Até a próxima! Esse foi mais um Wave on the Goal da Brazilian Wave. Acesse o portal BrazilianWave.ca para informações sobre este e outros episódios. E é uma realização da BRZ Group Inc. em Toronto, no Canadá. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio! Acesse o portal